Então vamos lá, fala galerinha do YouTube, beleza? Veroni Prime aqui e estamos com mais um episódio de Teardown. Teardown, o jogo e a série aonde eu destruo coisas para resolver problemas para outras pessoas. No último episódio eu esqueci de mostrar este veículo que está sofrendo reformas. Ele está sendo pintado, lixado e preparado. O nosso protagonista fez. Então, o Sr. Anton Wolf, criando oportunidades. Uma missão secundária, né? Ei, você está disponível para trabalho ou para trabalhar, né? Eu estive conversando com alguns colegas no Evertides sobre repor a praça de comida, a praça de alimentação, por uma nova garagem de estacionamento. Eu realmente quero este trabalho se a praça de alimentação, você sabe, desaparecer. Pode acelerar as discussões deles facilitando o processo ou fazendo o processo. Então, eu estava pensando, essa noite, enquanto todos estiverem focados na parada de fogos de artifícios da locale, seria uma boa oportunidade, ou melhor, uma ótima oportunidade, para fazer algo naquele prédio ou no prédio. A Locale Home Guard, que é a Locale Guarda Nacional, né? O Exército e tal, tem usado o estacionamento do shopping como stagging area. Stagging area é onde eles põem os veículos deles, né? Antes e depois da parada. Você pode encontrar algo útil lá. Meus cumprimentos, meus cumprimentos entram. Então, o senhor Enton Wolf quer que nós destruímos essas instalações da praça de alimentação e eu vou lá fazer. Deve de ser bem difícil. Mas nós vamos tentar. Converter o caos. Prepare cuidadosamente e descanse na van. Tá, mas peraí, eu não consigo... Fazer alguma coisa aqui já? Destruir? Cuidado para não danificar a praça de alimentação antes dos fogos. O que nós temos aqui de cenário novo, né? Gente, e faltou fazer isso aqui. Converter o caos, né? Sensor de demolição na área da praça de alimentação. E é desligado durante a queimada de fogos. Ali diz que eu tenho que evitar causar qualquer dano ao ambiente ali da praça de alimentação. Food court. Na verdade é uma ala de alimentação, né? Então, vamos olhar cada cantinho aqui antes de mais nada. Tá, não pode então. Pronto. Tá, tá bom. Ele quer que eu cause o horror aqui. Tá, nós temos um... Um propano aqui. Nós temos um propano aqui. Um propano não, nós temos vários. Essa missão vai ser muito de boa. Vamos olhar tudo. É para destruir só essa região aqui? Vamos olhar tudo. Vamos espalhar propano para tudo quanto é lado. Não dá para pegar aqui. Tem uma lanterna aqui, né? Que eu estou deixando de usar. Isso aqui vai atrapalhar, né? Essas portas de correr irão atrapalhar. Tá, mas então... Tem alguma coisa aqui. É que na verdade a praça de alimentação é de um lado e o shopping é do outro, né? Isso que é interessante. Depois eu vou dar um rolê no shopping antes de sair espalhando as coisas aqui. Tem que ter alguma coisa aqui, né? Ah, olha aqui, ó. Morri! É... Tem que morrer uma vez também, né? Para mostrar para vocês. Tá. Vamos lá. Vamos de novo lá. Fazer as mesmas coisas com muito mais cuidado agora. Antes disso, muito antes disso... Eu vi um caminhão aqui em cima, aquela hora. Aqui, ó. Propano. Vai explodir! Faz uma árvore e destrói um tanque de propano. É o fim. Não quero nem saber o que tem aqui dentro, mas... É bom dar uma olhada e ver se não tem algum explosivo, né? Então eu não posso dar dano lá. E aqui? Aqui eu posso dar dano. Aqui eu posso dar dano lá. 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 Rapaz, é difícil É difícil dirigir essa carreta Vou dar um save aqui Eita, isso aqui que ele tava... O que tá escrito aqui? Ah, não deve ser importante Tá, isso aqui que ele tava... Tão uns blindado O que que é isso aqui? Silêncio Silêncio Direito autoral Ah, minigun Interessante Cadê? Minigun Isso aqui vai ser muito útil, cara Vou dar um save O que diz aqui? Minigun display Rocket launcher Rocket launcher é o que eu já tinha, né? Eu acho que eu não preciso dele agora Porque quando eu pegar ele no display aqui Se eu pegar ele Ele vai tá... Ele vai me dar munição E eu preciso Arrumar um espaço aqui Se não, quando eu vier com a carreta ali Eu vim com a carreta ali, eu vim com a carreta aqui, isso aqui vai atrapalhar Tá bom, isso Show Aí agora a gente tira esses pedaços aqui E vem Vem com vontade Vamos resolver o negócio dos propanos que a gente tava falando antes, né? O que que você tem? Hello Muita calma Precisa de um propano aqui Ele vai destruir aquilo ali Tem coisa aqui dentro? Tem coletável aqui? Não tem nessa missão? Cadê os coletáveis dessa missão? Tem que ter os coletáveis pra gente Aí bota um propano aqui Assim Isso Aí Meio proposital Aqui, esse aqui a gente deita ele, né? Dá aquela deitada gostosa Aí Dá um save Eu realmente não confio no que eu tô fazendo Vou botar um aqui Aí vem aqui Tem que derrubar esse lugar Tem que destruir muito Precisa de muito mais do que isso daqui Aí, ó Melhor pra ver, ó O que que tem aqui? Dá pra não danificar Beleza Eu não tô danificando Eu tô só quebrando as portas Dá um save Será que se eu quebrar mais uma porta dá ruim? Não Não dá, não O lugarzinho é bem construído, né? Bem direitinho Tem que ter alguma coisa aqui, gente Sempre tem um coletável Não tem nada aqui Aqui tem que ter alguma... Não, não tem E aqui tem? Tem nada? Que isso Tem que ter um coletável aqui Que isso Você nem precisa ser um grande jogador de teardown, viu? Basta você ir fazendo as missões Aí, aqui se eu não... Você vir fazendo só as principais Você pode vir aqui Ah, mas eu vou levar isso aqui Vou espalhar isso aqui Continua fazendo a história Pra você se divertir Hoje eu acredito que os jogos Hoje eles não... Eles não focam mais em... Em diversão Eles precisam disso, né? Do básico As pessoas estão esquecendo o que é se divertir Você não pode pegar um jogo E tornar ele uma necessidade de adulto E tem que ser algo pra você relaxar Se o trabalho já é estressante Você já deve obrigação e respeito às pessoas na rua Que às vezes não te dão Mas exigem de você É engraçado demais Como produtoras de jogos Esquecem do básico Pera Isso aqui não é a mesma coisa que... E lá Que legal Falou nele Ele apareceu Que maravilha O básico O básico O tempo de jogo O que as produtoras andam esquecendo O que torna jogos em lendas Jogos que você repete várias jogatinas Tem o prazer de se divertir E conversar com os amigos A gente não tem mais isso e isso me assusta A geração A geração Pai sem olhar no YouTube E ler em revista Tá se perdendo Dá um kick save aqui Eu não posso danificar os lugares ainda Deve ter mais propano Ou tanque de gás Dentro do estabelecimento do shopping Eu vou dar uma olhadinha A gente tem as lixeiras Tá com a lanterna ligada Porque tá bem ruim de ver Tá Um down save Aqui não tem punição Se eu destruir aqui Ah É eu acho que aqui não tem É só mesmo aquele lado Lá Sem coletáveis Nenhum coletável Show 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 Tem nada Legal O que diz ali? Farmácia? Não Aqui ó OOP Vamos olhar Tem que ter alguma coisa aqui Sempre tem coletável Hello Provador Ó Bem ambientadinho Bem bonitinho Fala mal do jogo de cubo Fala mal deles Máquina de xerox Não tem nada aqui Tem um computador né Loja de computador Ali não interessa pra gente É neste momento Vamos olhar o segundo andar Aqui todinho Mas vamos olhar o primeiro Primeiro né Primeiro Primeiro Oi A capa Casaco Colt Temos uns energéticos aqui né Daquela Daquela empresa Que a gente visitou lá Visitou Nada A gente foi roubar os caras Deixa eu ver aqui Tem mais uma loja aqui Opa Tem coisa aqui pra nós Nada Nada Tem nada Tem nada pra trás Aqui Demonstração Demonstração falsa de dinheiro Não tem Vai menospreza É mesmo é Cadê o maçarico pra nós Maçarico Esse aqui Esse aqui tá difícil de abrir Abriu Tem nada Tem mais aqui Opa Tem coisa nesse Tem coisa no outro Tem Ah Empresa de cofres né Interessante Banheiro Nada aqui Nada nos banheiros Temos um carro rosa aqui Ah Muito bem ambientado Vamos ver o segundo andar A gente já veio aqui nos computadores Já veio aqui nessa Loja De roupas Que não tem nada aqui no Na parte de trás Do estabelecimento A gente não veio nessa Nessa loja Cadê Não tem nada aqui Vamos saquear Já estamos pra fazer besteira Vamos fazer direito Tem nada aqui DUT Ah Gostei do quadro do pato Não vou mentir a vocês Isso aqui é uma galeria né Isso aqui parece um QR code Tchau quadro do pato Não dá pra coletar Não dá pra coletar nada aqui Em um dos cabros Geladeira Não sei se é pra funcionários Um computador Era uma vez Ah Opa Skate confiscado Beleza Ótimo O nosso agora O nosso skate Hum É Vamos ver o do outro lado lá Vamos com calma Teardown É um jogo que tem que explorar Tem que jogar Tem que ser jogado Calma Na paz Entre aspas né Paz não é uma opção Mas é Tem que olhar as coisas Não pode sair Simplesmente fazendo a missão Sem salvar o jogo Sem olhar Ver as opções que tem Não consegui abrir o cofre Cadê o maçarico? Aqui ó É Esse aqui eu vou deixar Não vou mexer nele agora Vocês tem alguma coisa ali? Se tiver Deixe Temos nada aqui Opa O que ele diz ali? É um bronzeamento artificial Elétrico né Esse lugar é bem feitinho Bem bonitinho Ó Parabéns aí A desenvolvedora né Ficaram um gatinho Parabéns aí Nossa Isso aqui Isso aqui encanta a gente Isso aqui agrada a gente De uma maneira Tá buscando uma boa ambientação Um bom jogo Uma boa experiência De lazer Absurda O que temos aqui? Não tem nada aqui Rapaz Como tem cofre Nessa loja Nesse shopping Eu tô ficando preocupado Ah Um lugar pra prender Olha só Valioso Vodka barata É Tá bom Vamos gole Saldo servidores Que não interessa pra gente No momento Tá Aqui vai pra fora Ótimo 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 Legal Não dá pra subir né Entre aspas Bem ambientadinho Bem ambientadinho Bem ambientadinho Não falou nada Sobre o shopping Mas A ala de comida Não pode mexer nela Ahn Tem que ter alguma coisa Aqui banheiro Tá Banheiro O que é que tem aqui Pivot coffee Pivot coffee Deve ser uma marca de café Qualidade de café Interessante Aqui eu já vim né A gente já tinha Passado o olho Do outro lado Eu não lembro se a gente foi Vamos dar uma olhadinha lá Rapidinho Eita É Deixa pra lá Mas enfim Visualizamos o shopping Averiguamos que Bastante coletáveis Foram coletados Vamos ver o que a gente tem aqui Do lado de fora agora Além dos blindados A gente tem algumas coisas aqui Deixa eu ver o que tem aqui Desse Ah Olha só Tenho uma ideia Cadê o carro Aqui Desfile militar Desfile militar Desfile militar Vamos lá A gente tem Um Dois Três Quatro Cinco galões Cinco tanques Na verdade Galão Não vai gás Cinco tanques E vamos ver o que tem Nesse lugar aqui Tem uma coisa na geladeira Não dá pra abrir Banheiro Vamos lá Não tem nada aqui Não tem nada aqui Gente Que isso Isso aqui é outro restaurante Não é? Valeu sim Essência de banheiro É tipo lavanda Uhum O que tem ali embaixo Tem mais coisa aqui Vamos dar uma olhadinha Rapidinha Opa Rádio A prova de areia Mas não é a prova de fuligem Beleza Beleza Tá aqui Vamos dar um save Provavelmente Provavelmente O meu computador Vai lagar Nesta missão Tá Isso já é um adianto Quase que por certeza Este jogo Ele Tem as suas claridades É bem otimizado Mas Muitos fragmentos Aí podem estar Causando o jogo A trancar Vai ser Muito interessante Ver como que ele vai se comportar Com tamanha Destruição Estou investindo Aonde eu tenho Quase certeza Que eu não vou Cobrir De dano Os cantos Da missão Aí Pula aqui O que temos aqui Do outro lado Uma porta de correr Vou dar um save Então aqui a gente tem Vai portinha A gente tem mais um E eu vou dar um save Eu não sei se eu vou conseguir De ver como eu queria Que personagem gordo Muito engraçado Tá Então aqui Do lado do banheiro É a parte mais Fraca Da minha gameplay Opa Hello É a parte mais fraca Da minha gameplay É o banheiro Então Eu preciso fazer Algumas coisas Se eu tenho um tanque Eu acredito Que este tanque Não tem Não possui Uma quantidade Limitada De balas Tem um Limite Três balas Por tanque Pergunta que você E eu Quer responder É a seguinte Como que um Simples Funcionário Ou dono De uma empresa De demolição Aprendeu A dirigir um tanque Um blindado A gente dá Nosso jeitinho Jeitinho brasileiro Acho o blindado Vai dar uma volta Peguei Caldo sorvete O que tem lá atrás Tem mais um aqui Aqui O tanque é forte Vou falar Impressionado Impressionado No nível De detalhe Ninguém para Para o tanque Você parar Para o tanque Já era Vou abrir um espaço Aqui Vou botar Esse tanque Lá do outro lado Ver que tem mais Uma artilharia Ali Será? Cadê? A gente quer ver Aquela artilharia Tiraria E ó Essa artilharia Aqui só tem um propósito Na vida Causar o caos Só isso Então A gente tem Os rockets Cinco rockets Por que Só cinco Se eu tenho Uma minigun Estou obrigado A pegar aqui Não Onze Ah Só se for Então Não vai ser Assim Pronto Ótimo O jogo Balanceou Para mim Viu que eu tinha Muito disparo Não Esse cara Tem muito foguete Tem que parar Com isso Então beleza A gente tem Tudo que a gente podia A nossa disposição Ou se tem mais alguma coisa Aqui na praia Eu acho que não Será que tem alguma coisa Que eu não estou vendo Aqui tem algum maquinário Aqui né Será que tem alguma coisa Para cá Alguma coisa Sempre tem Sempre tem Ah Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha Ah Eu não olhei aqui Eu acho Aqui embaixo Eu não olhei Hum Tá E nem aqui Nem nesses containerzinhos Aqui Então Dá um save aqui Alguma coisa aqui Alguma coisa Coisa pra nós Nada Tem alguma coisa Aqui Alguma coisa Eu lembro daqui Tinha uma casa Aqui Foi eu que destruí Primeiro episódio De Teardown Destruímos uma Uma casa Aqui Era uma vez Agora Uma nova fundação Tá Mas tem um container Vermelho ali O que tem naquele Dá pra abrir Esse container vermelho Aqui Sim Se não der A gente abre Morri Ah Tem explosivo Nele Né Interessante Então Tinha me ferrado Aqui Vou tirar do outro lado Pra ver esse Meio no meio Pra dar uma olhada É É só de um lado Então Mais três Mais três Aí Então Eu vou pôr um aqui Um aqui Mais pra cá Assim Aí eu venho Mais pra cá Um pouquinho Esse ficar um pouquinho Da parede aqui Aí nós vamos Dar um jeito E vou pegar o Último Que eu tenho conhecimento Eu tenho então Que é o último No jogo E vou Colocá-lo Em um dos banheiros E espero que dê certo Aqui não tem nada Aqui não tem nada Eu poderia colocar ele aqui Mas aí Não tem mais Não tem mais Né Acabou Acabou Hum Vamos dar um save aqui Dar uma olhada Do outro lado Não tem nada Aqui Aqui é Estoque E aqui Empilhadeira Não Então não tem nada Não há mais nada Que nós possamos Administrar aí Pra dar uma olhada Pra usar Pra provocar o caos Não há mais nada Nenhum container Nem nada Nem nada Cadê a rocket launcher O que é isso aqui A minha pergunta é Vai haverá tempo Tem que haver um tempo Né Pra me fazer Essas Essas condições Não tem nada Aqui Faltou eu olhar O palco Faltou eu olhar Esse palco Aqui Tem alguma coisa Ali também Que agora eu percebi Agora eu percebo Não tem nada Aqui O que tem aqui Opa Um pedal Pegar a guitarra Mas enfim Tem mais alguma coisa Aqui Não 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 É só o negócio Do hot dog Eu achei que era um Explosivo Ah mas esse aqui Pode ser que seja Um explosivo Pra nós Olha aí Não tem nada Aqui Pode ser que Temos uma opção Aí senhoras E doutores Vamos fazer Um gambiarra Aqui Eu acho que já era Nossa gambiarra Tá então vamos lá Vou dar um Vou dar um save aqui Porque vai que eu quero Mudar alguma coisa Eu vou sentir um pouco Como é que ficou Planejado O meu golpe E aí eu Imagino que eu vou Dormir aqui E eu vou ter um tempo Pra mim causar o dano Durante os fogos De artifícios Do dissílio militar Da guarda nacional Tá então Vamos lá Vamos começar Vamos lá Vamos tentar Primeira vez É Ah, vocês acharam que eu ia acertar a árvore, né? Ah, vocês acharam que eu ia acertar? Ah, vocês acharam que eu ia acertar a árvore, né? Ah, vocês acharam que eu ia acertar a árvore, né? Ah, minigun, mas não é. Leafblower é um soprador de folhas. Ah, só serve para você demonstrar isso com uma árvore. Deixa eu achar uma árvore bem... né? Tem que ser na árvore, né? Tem que ser. Vamos achar uma árvore aqui, pode ser essa daqui mesmo. As pessoas que assistem o meu vídeo vão dizer assim, tá virando hábito ele destruir árvores já. Vamos ver se ele sopra as coisas do chão. É, isso aqui vai ser bem útil, tá? Bem útil. Agora uma dúvida cruel que eu tenho é a seguinte, se eu provocar incêndio, ele amplia o incêndio porque eu sopro também? Vamos ver, cadê? Não tem incêndio, não teve incêndio. Não tem um foguinho, um foguinho, gente. Um foguinho. Cria uma chama aí pra mim, cria uma chama pra mim, hein? Um foguinho. Gente, que negócio é esse? Quero um foguinho. Um foguinho pra ver se eu soprando ele ali, ele... Ele amplia as chamas. O jogo não quer que eu teste. Ah, tem um jeito. Pera aí. Posso muito bem fazer assim, ó. Aí, ó. Cria a chama. Será que se eu fizer assim... Ah! Olha aí, ó. Você aumenta o sistema assim, ó. Você sopra com o soprador de folha. Você deixa o fogo mais vivo pra ele queimar as coisas mais rápido. Ó. Isso só é útil pra quando você tá com pressa. Então, galerinha, obrigado mais uma vez aí por assistir meus vídeos. Deixa o like no vídeo, por favor. Eu agradeço a tua presença aqui. Se você não é inscrito, faça a gentileza de se inscrever. Isso mantém vivo a minha boa vontade e o crescimento de conteúdo no canal a respeito de jogos interessantes como este. Eu já agradeço. Eu sou o Verona Imprime, valeu e até o próximo episódio.